O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cobrou explicações sobre investimentos da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017, em decorrência de um AVC morrágico. O juiz da primeira vara da família e das sucessões, Carlos Henrique André Lisboa, responsável pelo inventário da ex-primeira-dama Marisa Letícia, pediu esclarecimentos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre aplicações de sua esposa. Na decisão, o juiz contesta uma aplicação de 2.566.468 unidades de certificado de depósito bancário, com vencimento para o dia 18 de maio deste ano, no valor de R$ 100 cada uma. Com isso, o investimento de Marisa Letícia totalizaria R$ 256,6 milhões. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que houve um equívoco do juiz na decisão e que, por conta disso, notícias falsas passaram a ser criadas, fomentando ataques à memória de Marisa e de seus familiares. A nota diz ainda que o próprio magistrado reconhece que os valores em certificado de depósitos bancários da ex-primeira-dama sempre estiveram declarados no próprio inventário e que não existe relação com os bens a partilhar. A defesa de Lula tem 20 dias para responder à justiça. Lula tem 20 dias para responder à justiça. Obrigado.